E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no csgo.net. Na verdade eu não estou no csgo.net, eu estou aqui hoje no formulário, só estou vendo esse microfone certinho aqui. E, mano, eu vim aqui hoje para dar uma notícia muito boa para vocês. Eu resolvi mudar o sistema de brinde novamente, de um método definitivo agora é muito bom. Vai aumentar o valor dos brindes, tá? Mais do que já está e vai facilitar muito. Por quê? Antigamente como funcionavam os brindes? Lembrando a vocês, já avisando já, eu estou realizando as entregas do brinde no mês de junho e alguns faltaram lá. Tem algumas propostas aqui já foram enviadas. Estou enviando nesse momento aqui. Pode ser o microfone que está cheio. E, mano, eu estou enviando aqui, já comecei a enviar muita coisa. Fica de olho aqui até amanhã, chegando para todo mundo. E, claro, é ilimitado. Quanto mais vezes você usar, mais brinde você ganha, mais vezes você ganha brinde, beleza? Ó, seguinte. Como funciona agora? Você escolhe aí o que você vai ganhar. Exatamente, eu não escolho. Você escolhe. Você vai depositar o valor que você for depositar. Exemplo, se você deposou aqui 20 dólares, você tem direito a eu te dar um brinde de 25 reais. Esse é o direito que eu estou te dando, tá ligado? Eu não sou obrigado a dar brinde para ninguém, mas eu dou para vocês. Então, tipo assim, o brinde. E você escolhe 25 reais. Você vai vir na Steam, beleza? Você vai preencher o formulário inteirinho. Você vai vir na sua Steam. Você vai escolher uma skin aqui. Vamos dizer que você escolheu uma K de até 25 reais. Não pode passar, beleza, guys? Lembrando. Até 25, beleza? Não precisa ser a K, é só um exemplo, tá? Você vai escolher um brinde de até 25 reais, tá? Vamos vir aqui, ó. Cadê? Não, calma. Será que tem a K por 25? Vamos ver. Aqui, ó. 23, que não passa de 25, beleza? Então, você quer essa K. Você vai pegar o link e vai copiar. Você vai... Não precisa copiar se você não soubesse, só coloca o nome aqui. Você vai vir aqui, ó. Você vai ignorar essa parte aqui. A não ser que você queira um desses brindes que já tem aqui. Que é o brinde a pronta entrega. Esses brindes que você recebe praticamente no mesmo dia, antes de acabar eles. Depois eu vou trocar. O brinde... Você vai colocar aqui, ó. Brinde diferente. Você... Eu quero essa K... É... Ou... Eu quero USP... É... Sei lá. USP Azul Royale ou Cruzada, que é o valor. Entendeu? Thor. Entendeu? Isso, exatamente isso. Cortex. É 25 exemplo. Você vai escolher esse que você quer. Literalmente isso, cara. E são oito dias pra entrega. Como que eu vou dizer? Vamos dizer que você escolheu... Eu vou colocar dinheiro aqui na Ixin. Na verdade, já tô até com dinheiro aqui. Deixa eu vender aqui. Eu tô com já 500 reais. Vou depositar mais dois mil aqui na Ixin, beleza? Eu tô vendendo algumas skins. E eu vou deixar 2.500 reais agora de hoje até dia 25 pra dar um teste aí de como vai ser o negócio de brinde, beleza? Vou vender essa K aqui agora aqui pra gente poder... Já começar a comprar os vídeos de hoje, amanhã, antes da semana aí pra ver como vai ser. Nossa, cara. Olha, tava 54. Eu não vendi logo. Baixou o preço. Eu tô burro. Mas beleza. Vai, foda-se. 541, vamos vender aqui agora. E já vamos comprar um exemplo aqui. Exemplo, Todd. Você vai dizer que você depostou 10 dólares. Escolhe um brinde. 10 dólares? É, só pra explicar pro pessoal pra que a gente entendeu. É, até 25 reais, correto? Não, 15 reais. 10 dólares. 15 reais. Aqui, ó. Glock nascer da lua. Nova de fábrica. O M9 também tá aí, eu acho, né, M9? Então, então. Beleza. É, nova de fábrica. É 8 reais. É 8 reais. Vamos dizer que você também pode escolher duas skins. Você tem 15 reais aí, você pode escolher duas skins. Três skins, beleza? Vamos dizer que eu tô lá de escolher uma Glock dessa daqui. Então, depostou lá. Ele que quis ser a Glock barata, beleza? Então, você comprei. Ela libera em 7 dias mais um. Como assim 7 dias mais um? Ela conta 7 dias do partido do dia de manhã, que hoje não conta, tá? Pode dizer que ela vai liberar dia 21 daqui 8 dias, 7 dias mais um. E no dia que liberar, eu vou estar entregando pra você esse brinde. Igual eu faço todo mês. Pra quem tem dúvidas sobre as entregas aí, qualquer coisa, pode me falar comigo. Eu mostro minha conta pra você todas as entregas. Que eu sei que tem muita gente aí que passa fake, né? Mas eu não sou um desses. Tem um site aqui que mostra todas as entregas que eu já fiz nesse mês, cara. No mês passado, né? Nesse mês eu vou colocar ainda. Tem minha Steam aqui, cara. Você pode verificar minha Steam. Meu perfil tá aí no... É só se curar aqui, ó. Pandão. Cadê ele? Pandão TV Steam. Você procura meu nome aqui no Google. Vai aparecer minha Steam aqui, beleza? Tem um grupo também. E você vai vir aqui no meu Steam e vai ver. Tem as trocas que eu já fiz. Cadê a quantidade de trocas que eu já fiz? Ó, 8 mil trocas. Tem o meu propósito histórico aqui. Guys, eu gosto de transparente, entendeu? Pra mim é totalmente transparente, cara. É totalmente transparente. E é isso. Eu acho que esse tema de brinde vai ser muito bom, beleza? Porque vai ser mais rápido de um pessoal receber. E não vai acontecer o que tava acontecendo de... Às vezes vão dizer assim. Eu coloquei aqui... Eu comprei 50 M4 e 50 USP. Aí, tipo assim... 70 pessoas escolheram USP e 30 pessoas escolheram M4. Tava sobrando brinde. Então não vai sobrar e você vai poder escolher o que você quiser. Você depositou 1 dólar aqui... Você vai poder escolher uma skin de 9 reais. Você vai escrever... 9 reais ali. A skin eu vou comprar e vou te entregar daqui 8 dias. Você escolheu... Você depositou menos de 1 dólar e uma skin de 7 reais e vou te entregar. Você depositou... Opa, caramba, calma. Você depositou aí 50 dólar, você vai ganhar um brinde de 40 reais a sua escolha. Lembrando, se você depositar mais, depositou 200 dólar, 1.000 dólar, 5.000 dólar. Fala comigo no de esporte. Que a gente conversa lá, um brinde top e tal. Porque aí a gente aumenta um pouco o seu brinde. Porque, tá ligado? Tipo, vou dar um exemplo pra vocês. A Gabi. A Gabi, ela depositou 8 mil e poucos dólar ali, tá ligado? E ela vai receber uma butterfly de brinde, tá ligado? Não é pra compensar o que ela depositou, mas é um brinde meu, entendeu? Que eu vou dar pra quem deposita muito, me ajudando. Lembrando que é no meu código, código amigo, tá? Código amigo que você ganha 35% de bônus. E ainda, além de ter que ganhar 35% de bônus, colocando CS Gonete no link, você ganha até 15% a mais, beleza? Então, mano, muito top. Novo sistema aí, cara. Faça um formulário, beleza? Eu dei uma facilidade no formulário aqui. E é isso. Bem nice, tá? Você escolhe aí. E lembrando, qualquer coisa, eu tô no Discord. O Discord tá aí na descrição. Só vim aqui falar comigo. Tem eu, tenho o moderador aqui. Tô todo dia aqui. Não me manda mensagem na Steam que eu não respondo. É muita gente, beleza? É muita gente mesmo na Steam, cara. Eu tenho uma... Ó, eu já falei isso daí pro pessoal. Eu tenho mais de mil e poucos amigos na Steam. E a Steam buga. Não chega as mensagens, tá? Eu tenho até que... Deixa eu cumprir alguns bloqueados aqui, ó. Tem 220 bloqueados que tá ocupando espaço. Beleza? Então, é basicamente isso. O que você achou desse novo sistema aí, Todd? Perfeito. Porque, vamos supor, se a pessoa não gostou da skin, ela vai ter uma oportunidade, tipo assim, escolher a skin que ela quer, entendeu? Exatamente. Vai ser assim. Vamos supor, você coloca uma Ateres da veterana de guerra. O cara vai falar, ah, eu já tenho uma Alp, não quero essa Ateres. Se eu for vender na Steam ela, vou perder 15%. Aí a pessoa já vai lá e escolhe a skin que ela quer, vamos supor. Exatamente. Uma Alp Gorte, tá ligado? O que você achou, M9? Pode falar. Bom, bom, bom. É massa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Pro público depositar mais de 22. Pegou o brinde de 25 reais. Pegou a M4 que eu peguei. M4A4, Magnésio, Tastrack. Ela é muito linda. E tem muitas coisas. É 25 reais. Você pode pegar, tipo, uma skin de 20 ou uma skin de 5. Você vai pedir pra mim, eu vou anotar ali e comprar na hora, beleza? Então é isso, guys. Esse foi o vídeo. O novo sistema de brinde aí. Comenta o que você acha, guys. Porque assim, guys, eu vou falar pra vocês. Eu tô mudando o sistema, por quê? Pra quem sabe, eu fui o primeiro youtuber de CS Bonet a dar brinde lá em janeiro de 2019. Eu comecei com essa questão de brinde. Eu dava adesivo na época. Aí começou alguns outros youtubers que começaram a dar brinde melhor. Aí eu tive que aumentar o brinde. Aí tá lá. Eu dou brinde. A pessoa vai lá e aumenta o brinde. Eu dou brinde. Parece uma competição. Não é uma competição, tá? Mas... Eu sempre gosto de dar uma coisa legal, beleza? Então, mano. Eu fiz esse sistema aqui. Espero que ninguém confie esse sistema. Porque, sinceramente, ultimamente eu tô tendo muito problema aí, cara. Muitos inscritos vieram me falar aí. E, tipo, não é uma questão de fazer conteúdo parecido. É que, tipo, realmente estão pegando vídeos meus e copiando vídeos, tá ligado? E fazer o quê, né, cara? Literalmente estão copiando o vídeo meu. E eu espero que não copiem esse sistema de brinde aqui também, que é uma coisa específica que eu tô fazendo com vocês, né, cara? Então, tomara que não copiem, né? É isso. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva. E boa sorte aí. Escolha o seu brinde. Já pode usar. Deposita quantas vezes quiser. Escolha quantos brindes quiser que você vai receber. Beleza? É nóis. Tem 100% de bônus do código. 35% ou 50%. Exatamente. Mais 100% do nome no... Algum recado, M9? É... Tadão? Só isso mesmo. Alguma coisa, M9? A gente inventa e os caras copiam. É, tá foda, guys. Eu mostrei pro M9, cara. Tá foda, cara. Tem youtuber colocando até meu nome na descrição dos canais pra... Porque, assim, é uma coisa que acaba respingando na gente, porque a pessoa copia, aí a gente acaba passando por... Daí eles metem fake lá, não entregam as coisas e ela tá sobrando pra gente aqui, né, mano? Exatamente. Porque, mano, muita gente pergunta, ah, por que que você não faz a mesma hora pra você? Guys, eu gasto muito dinheiro com brinde. Mano, você não tem ideia. Isso daqui eu já mostrei, eu posso mostrar novamente. Eu gasto muito dinheiro com brinde. Isso daqui foi o que eu já... Eu já gastei. Isso daqui foi o que eu gastei aqui, é... Vamos esperar abrir aqui... Cadê? Isso daqui foi o que eu gastei até hoje, beleza? Pra quem lembra, ano passado eu tava 22, 23 mil. Tá 50 mil, beleza? É pra um bom, né? De janeiro agora, a 6, 50 mil reais. Isso daqui, ó, é market tal, 50, market transaction. Mano, então, guys, fazer o que, né, cara? Muita grana gasta na Steam, 31 mil praticamente só com brinde ali de market transaction. E fazer o que, né? Espero que ninguém copie. Espero que os youtubers não fiquem passando fake também, igual tá tendo aí. Porque, sinceramente, essa semana veio muita gente... Eu já não tô muito bem, tipo, assim... Saúde. De cabeça, tá ligado? Tem hora que bate. E, mano, é... Me veio muita gente reclamar, falando que tem youtuber passando fake. Os youtubers é tudo lixo, que passa fake. E se, pô... Velho, eu fico 3, 4, 5 horas no dia entregando a skin. Fazendo sorteio, outras coisas pra... Tá ligado? Comprovar que realmente eu entrego certinho. Passa em live. Cara, fiz um site. Tem um site pra provar as entregas. E porque um youtuber lá, sei lá, da puta que pariu, sei lá, faz fake e ainda cai pra cima de mim, entendeu? Eu não posso fazer nada. Então é isso. E tem outro aqui, ó. Pode tentar copiar, mas acompanhar tá difícil. Exatamente. Exatamente. Guys, e uma coisa que eu falo pra vocês, cara. Receber brinde é direito de vocês. Beleza. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Coloquei... Esse daqui não tem limite. O meu não tem limite. Aqui tá com o 600 primeiro do mês passado, eu vou tirar, beleza? O meu não tem limite. Desculpem, deixa eu... Pera aí, rapidão. Como eu tava falando, esse cachorro começou a latir, o meu não tem limite. Mas, tipo assim, se um youtuber colocou 150 lá de limite e você ficou fora de 150, beleza, não tem problema. Mas... Tá ligado? Então é... Porque, cara, se você chegar em mim e falar, deixa eu ver meu formulário aí. Eu vou, vou lá, abro o formulário e mostro, igual eu mostro pra todo mundo, tá ligado? Já mostrei formulário. Já mostrei antes, tá aqui, ó. Formulário, atualmente tem 700 e pouco formulário, que é do mês passado, desse mês, entendeu? Então, cara, eu... Pode mostrar um vídeo de exemplo, hein? Não, eu presto transparência, é verdade. Eu vou pegar o do todão aqui. Eu presto transparência total, tá ligado? Vamos procurar aqui, Todd. Todd. Tá aqui, ToddXBlack, amigo 36. Beleza, cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Enviado. Aí, tipo assim, o que eu faço? Eu separo em vários formulários, beleza? Eu separo em vários formulários. Tipo assim, quem eu já consegui verificar, eu coloco nesse formulário aqui mesmo. Esses daqui em branco é porque eu envio pra outro formulário, porque são pessoas que eu tenho que verificar. Porque a print tá estranha, alguma coisa do tipo. E o exemplo aqui pra vocês. E nessa época aqui, ó, esse daqui também era da questão do sorteio da faca, né? Beleza? E vamos pegar aqui os mais recentes, ó. A recente, cadê? Enviado, 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 ó. Esses daqui são os mais recentes, tá vendo? Ó, esses daqui são os mais recentes. E o desse mês que eu comecei a enviar. Então tem muita coisa, cara. Tem muita coisa sendo enviada aí. E, mano, é basicamente isso. Explicando pra vocês. Aqui, formulário certinho. Eu envio, eu tenho um controle total. Eu checo formulário pro formulário. Checo o print, checo o vídeo. Checo pro gringo. Checo o relatório. Eu checo tudo que tem pra checar. Pra ver se o cara realmente usa o código e envia a skin, beleza? Então não tento passar fake. E é isso, cara. Se você tiver qualquer dúvida, pode chegar a conversa comigo no Discord. Eu tô sempre aí. Eu mostro o formulário pra você, qual é o que você tiver, beleza? Então sempre cobrem transparência de quem vocês assistem, beleza? Então é isso. Valeu. E aí E aí E aí